Nesta quarta, amistoso internacional, a seleção brasileira encarando de frente a escola do futebol africano. Você vai ver todas as emoções de Brasil e Camarões. Vamos torcer e vibrar juntos pelos nossos craques em mais um som de bola. Brasil e Camarões, ao vivo, menos para Curitiba, nesta quarta, 9h35 da noite.